Bem, a situação do Chico Rodrigues não é confortável, mas a situação do Bolsonaro é menos ainda. Quem é o Chico Rodrigues? É, você está aí, não está sabendo. Chico Rodrigues é o homem do investimento na poupança. Sim, Chico Rodrigues agora é o vice-líder do governo no Senado, um senador da República, um pernambucano macho, que resolveu enrolar dinheiro para poder fazer aplicações no fundo, no fundo de investimentos. Bem, o problema é que o Bolsonaro disse que ele ia sair dando uma voadora se tivesse corrupto no governo dele. Ele falou isso de manhã à noite. A voadora dele não poderia ter sido no pescoço, seria mais embaixo. O problema é que, finalmente, a polícia agora, ela própria vai ter que lavar dinheiro. Olha só quanta bobagem pode sair por conta do sujeito seguir a cabeça de um bolsonarista. Sim, 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 porque meus passarinhos disseram e alguns jornalistas por baixo do pano confirmaram que esta prática do Chico é uma prática instruída. Agora, adivinhem quem que deu a ideia para o Chico de que se ele estivesse numa situação complicada, ele deveria fazer aquilo que se faz, aquilo que se faz, foi assim a frase. O senhor deve fazer aquilo que se faz entre nós, entre nós. Entre nós quem, cara pálida? Aliás, falando em cara pálida, quem deu essa sugestão para o Chico Rodrigues foi o senhor assessor. O senhor assessor é que disse, Senador, a prática entre nós, de onde eu venho, é a gente enrolar, fazer um rolinho exúpte, né? E aí o senador perguntou, mas onde você sabe que isso deu certo? Ele falou, porque é como aquele absorvente feminino, o senhor vê? Ele não é assim, ele é de introduzir. Então a gente faz um rolinho e zúpte, né? E o Chico Rodrigues falou assim, então a questão é zúpte. Ele falou, sim, é uma aplicação num fundo de investimento. E a brincadeira não foi brincadeira. Na verdade, este assessor do Chico Rodrigues é muito conhecido de um filho do Bolsonaro. Vocês sabem de que eu estou falando? Vocês não estão lembrados? Este senador, o Chico Rodrigues, é aquele cara que salvou o Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro disse que ele tinha uma relação estável com esse Chico Rodrigues. Um amor, porque o Chico Rodrigues tirou o índio primão do Carlos lá do namoro com o Carlos e trouxe esse cara para Brasília para ficar como assessor dele, Chico Rodrigues. Sim, gente, sim, e o assessor que deu a ideia para o Chico Rodrigues de fazer a aplicação para escapar da polícia foi o Léo Índio. Perceberam o quadro? E ainda por cima, quando o Léo Índio deu essa sugestão, o Léo Índio ainda por cima falou para o senador esta é uma prática nossa, de lá de onde eu venho. E de lá de onde eu venho era o Rio de Janeiro, a casa do Carlos, do Carlos Bolsonaro, namorado dele. Então, você veja só, gente, a ironia do destino. Bolsonaro quis reduzir, aliás, como alguns fazem por aí, né, achando que quando você, alguém, é homossexual, a prática erótica dessa pessoa é, né, circunscrita a certas partes do corpo. E fez essa gozação durante muito tempo no Congresso, escrevia lá num cartazinho, né, vocês queimam rosca e tal, né, foi degradante aquilo. Até criar o episódio onde o Jean Wyllys perdeu a cabeça e cuspiu nele. Quem não cuspiria, né, quando você passa um ano sendo ridicularizado, o tentativo de ridicularização, como o Bolsonaro fez. E agora, olha só o castigo do destino. Justamente, o namorado do filho, que ele, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tentou afastar, é o cara que está no centro aí da fofoca. Fofoca que é a verdadeira, porque, de fato, o problema está aqui. Quando esse conselho ao senador foi dado pelo Léo Índio, havia gente ali presente. Esse é o problema das assessorias, né? Fala-se tudo perto de secretárias e secretárias. Só que a conversa do Léo Índio com o senador é uma conversa muito íntima. Muito íntima. Aí que está o problema. Porque, na verdade, a coisa, tudo aconteceu, tudo começou, quando o Bolsonaro se desesperou com o namoro do Carlos com o Léo. Porque, né, e se vocês se lembram o que aconteceu, né? A retirada do Léo da companhia do Carlos deixou o Carlos completamente louco. Ele passou a atacar o Mourão, passou a ver atacar todo mundo. Todo mundo ia dar golpe no pai, lembra? Aquele período que ele ficou completamente louco, ocupou o Twitter do pai e começou a soltar. E o Bolsonaro não ademoestava ele. Vocês lembram? Por que o Bolsonaro não ademoestava? Porque o Bolsonaro estava amarrado com a decisão que ele tinha tomado. Ele tinha afastado o Léo Índio do Carlos e o Carlos estava louco e ele não podia falar nada para o Carlos. Porque o Carlos poderia, naquela loucura, simplesmente responder. É, pai, você não quer que eu seja feliz. E aí apareceu o Chico Rodrigues, que é das relações íntimas do Bolsonaro, porque o Chico Rodrigues serviu a governo da ditadura militar. Sim! O Chico... Eu não me lembrava dele. Mas depois eu fui ver e eu lembrei quem é o Chico Rodrigues. O Chico Rodrigues é velho na política, ele foi vereador, ele é engenheiro, foi vereador e ele já servia a governo da ditadura militar. Ele é amigo do Bolsonaro há muito tempo. Então ele apareceu para resolver o problema doméstico. Ele falou, não, peraí. Falou, Jair, eu levo esse Léo Índio para Brasília. Eu me emprego lá no meu gabinete, naquelas falcatruas que eu faço, que você sabe, né? Aí levou o moço. E o Léo Índio, né? Aí ensinou o Chico Rodrigues a fazer investimentos de curto, médio e longo prazo. E enrolou e... Zup! Lá foi o Tampax para o interior das profundezas bancárias. Bem, o resultado foi que agora eu, se eu fosse a polícia, reivindicava uma taxa, um bônus, alguma coisa, por insalubridade. Não dá para você... Que você corra atrás de bandido por conta de lavagem de dinheiro é uma coisa. Agora, que você tire o dinheiro e você tenha que lavar o dinheiro, aí já é demais. Aí já é demais. A polícia não merece isso, gente. Eu gostaria de saber como é que a Gabiru Piolho vai tratar o assunto, né? Porque a Gabiru não pode falar a palavra, né? Ai, meu Deus do barro! Ai, Cainal, me ajude! Ai, meu Deus. Pessoas identitárias, assexuadas, lidando com esse assunto. Que horroroso! Bom, mas enfim. O Chico Rodrigues, velho de corrupção, é corrupto desde quando nasceu o desgraçado. Ele caiu na do Léo Índio. Meu Deus! Na hora do aperto, a polícia chegando, ele lembrou do Léo Índio e... Então, lá se vai o processo adentro da aplicação. O mais engraçado são os jornais, né? Porque os jornais mais liberais usam a palavra mais corriqueira do fundo de aplicação. Os jornais mais conservadores usam a palavra cueca. Dinheiro na cueca. Meu dinheiro não estava na cueca. Até porque... Até porque... Ele, na pressa, estava sem cueca. Na pressa, ele não pôs cueca. E o policial... A polícia não sabia se podia rir dele e não podia, porque os superiores ali da polícia estavam presentes. E, veja só, gente. Veja só. Agora, a voadora do Bolsonaro, que ele falou que ia ser no pescoço, vai ter que ser embaixo. É o ridículo do ridículo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti